Fica Mas descobriste o surf na costa da Caparica? Sim, aos 16 anos, e depois parei mais à frente tive um problema de saúde e tal parei e tive muitos anos parado, voltei para aí aos 34, 35 anos e nunca mais parei portanto voltei para aí aos 8, 9 anos É praticar regularmente portanto não é uma coisa daqui dos 40 não, 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 uma loucura uma loucura total sei lá, como há pessoas que têm outras pancadas eu tenho esta, pá, e é uma loucura adoro isto não é só um desporto, percebes quando tu estás a fazer um desporto como este a sensação de plenitude é total, porque É o que os surfistas dizem? É, aquilo é muito intenso o mar é muito intenso deveria ser um meio muito inóspito mas para certas pessoas é muito intenso a experiência é a natureza que te empurra é a natureza que te faz E tu fazes fazer, consegues fazer aquelas manobras mais técnicas Repara, eu quando recomecei aos 20 e tal anos a gente faz coisas do caraças e eu quando deixei a primeira vez já fazia umas manobras malucas quando regressei um bocado pela praia onde eu faço e pelas pessoas que me conseguiram levar outra vez para o surf abençoadas eu fui mais para uma onda que é do longboard mais clássico é uma onda em que as manobras há muitas manobras no longboard percebes? Eu acho que a manobra é estar em pé não é? Não, não é bem o leque de manobras o leque de manobras não é tão alargado mas há muitas manobras e há uma série de coisas que tu fazes eu confesso que para mim a cena é apanhar a onda percebes? ir ali fazer aquele drop na onda na parede da onda Mas depois tu não andas assim para a frente, para trás não, e fazes umas manobras e vai acima da onda e viras para baixo sim, por exemplo ontem estava hoje estava bom mas ontem estava genial as ondas estavam certíssimas onde eu faço mais surf é em São Pedro Estoril que é onde eu moro agora e eu sentia-me o Kelly Slater ou o Joel Tudor que é o... Eu não faço a mínima ideia que ele está a falar não faço ideia e tu tens à vontade no jargão surfista portanto os termos todos técnicos Sim, mas atenção eu sou um grande praticante no sentido que gosto muito és um amante sou um amante percebes? não sou um gajo que queira eu não quero ser o Cristiano Ronaldo do surf até porque eu tenho outras a minha vida não é aquilo aquilo é o momento em que eu não quero ser nada particularmente Mas há grandes surfistas eu tenho até amigos meus que são pá, eu não percebo nada de surf mas tenho noção que são excelentes praticantes mas estão-se a cagar para o desporto enquanto competição a cena deles é... Eu estou-me a cagar para a competição até mesmo dentro de água há gais que estão lá que tu vês claramente que estão para fazer ondas e para roubar ondas e exibirem-se uns aos outros e exibirem-se uns aos outros e coisas eu não pá, eu se fizer 3 ou 4 eu entro num dia faço 4 ou 5 ondas boas ou 3 ou 4 não interessa ou 10 ou 15 não interessa o que me interessa é haver uma onda eu apanhar uma onda e eu... e na próxima a onda de São Pedro é muito comprida apanhar uma onda e eu ir daquilo que a gente chama o bico ok até à praia percebes e brincar até à praia até à areia até à areia é muito comprida aquela onda e eu faço isso e pronto eu digo assim já podi ir para casa imagina vou ver se consigo fazer mais outros só reconhece-te os surfistas e querem piadas a malta de São Pedro que já são meus amigos e que me adotaram ali no meio deles não sendo eu um local já sou um local por adoção não é? também já faço surf lá quase há 10 anos pá, essa malta adora-me não sei o que e está bem comigo mas não és honestamente e tu sabes que estás a falar com um par teu és humorista aí ou não? não, não é para nada nada quando estou no surf a última coisa que eu quero fazer é piadolas e há muita malta que vem com aquela de ou querer que eu faça ou estar à espera que eu faça ou fazer para ver se me impressiona às vezes é uma forma de tentar estabelecer ali um não é Eduardo não sei o que não sei o que vai dizer eu não me chateio nem me leva mal porque percebo que as pessoas reagem de maneiras diferentes só que na verdade eu quando estou a fazer surf eu quero ser só mais um gajo que está ali a curtir anónimo e fala um bocadinho das ondas e depois pá quero estar a curtir não quero estar falar tudo menos de trabalho e de pá aí com 18 ou 19 anos já não me lembro a idade exata mas fiz é pá uma espécie de um interreal não foi bem o interreal foi uma coisa que chamava o comboio europeu fui visitar eu fiz muitos comboios não fiz nada e agora vou fazer não mas não eram comboinhos comboinhos desses uma coisa que era o comboio europeu eu fui conhecer a Europa toda percebes é pá e fui para aí 17 ou 18 dias eu devo ter dormido para aí 3 horas em 17 dias o que é que aconteceu as minhas defesas defesas do organismo os anticorpos os anticorpos do meu organismo desceram abruptamente tive uma espécie de um colapso por causa da falta de descanso e apareceu uma sei que foi mesmo arte quando tu eras um puta hardcore é pá foi a loucura foi a loucura imagina tu com 18 ou 19 tinha acabado de entrar para a faculdade era o ano que entrei para a faculdade dizem-te assim olha agora vais conhecer a Europa e vamos te pagar para isso e quando vocês dizem pagar é pagar tudo? pagaram-me tudo e deram-me dinheiro na altura havia florins e havia pois e marcos marcos e disse que deram-me tudo em notas as notas de florim eram assim deste tamanho amarelas e vermelhas portanto aquilo foi a loucura a loucura para não dizer pior é claro que quando vim vim mirrado percebes encaracolhado e me envelheci ou nove anos vim assim de tal forma que depois tive 15 dias no hospital internado e depois isto é uma história dá vontade de rir mas na altura apanhaste um cagaço apanhei um cagaço pensava que tinha sei lá fizeram-me testes acida testes tudo na altura já havia já havia o cagaço o cagaço trouxe a vida para cá na cara do meu pai eu vi isso este sacanho trouxe a vida para cá é o Freddie Mercury em Inglaterra e este sacanho em Portugal o boxe foi uma coisa que aconteceu por acaso quando era mais quando era mais miúdo e pronto numa altura em que andava a fazer um bocadinho mais de esporte e não sei o que tinha um pronto já tinha assim umas costas largas e mais ou menos e tal tinha mais músculo porque agora era mais continuas a ser um homem muito atraente eu sei eu sei eu sei quer dizer não sei nada e então estava-se com o caparro? estava estava com o caparro e há um dia um indivíduo que chega-se ao pé de meia e diz olha nós estamos numa discoteca em Lisboa chegou-se ao pé de meia e disse olha nós estamos aqui com a possibilidade que é o caso que é o caso tem aquele vós vós meio radialista a meia-noite estamos aqui com a possibilidade de um gajo malta de seguranças aqui para o nosso espaço ou o que é que tu achas? e eu disse não sei conforme não sei o que é que tu achas? não sei quanto é que se ganha e diz na altura disse-me assim uma enormidade não podes ganhar talvez um fim de semana ou podes ganhar os seis não sei o que eu disse porra que graças eu na altura andava sempre teso com 20 anos andamos sempre tesos sempre teso sim de todas as formas mesmo sem querer outra vez malta de todas as formas e eu pensei e eu disse ao gajo está bem na minha inconsequência disse ao gajo está bem e depois que é que já na altura gostava de boxe de ver e havia grandes combates na altura o Holyfield contra o Mike Tyson dava o boxe na sede foi na altura que o Mike Tyson era quando o Mike Tyson bobava e eu gostava muito de boxe e do basquete americano eu era muito fã dessas cenas não era tanto do futebol mas pronto desses esportes mais dos esportes até dos americanos curiosamente e o que é que aconteceu inscrevi-me num ginásio de boxe e comecei a frequentar umas aulas de boxe que era para preparar para a eventualidade do contacto físico é clássico é ridículo é ridículo jovem importa-te estar na hora de abandoná-los é difícil cuidado que eu sou especialista em pugilismo vou dar-te um knockout um gancho um hook um hook de esquerda nesse fígado meu malandro e fui treinar e comecei a entusiasmar-me com aquilo e depois era novo entusiasmar-me já achava que era o Mohamed Ali até me começaram a fazer uns combates e há um combate chegaste a praticar fazer competição sim fui para o rinho umas quantas vezes até que há um dia que vou para o rinho com um gajo que já sabia um bocadinho mais e o gajo disse-me então mas queres lutar a sério e tal e eu disse é pá sim agora já acho que já estou já está bem então vamos a isso e começámos a lutar a sério deu-me duas ou três peras mais a sério eu devo dizer que o boxe eu já fiz jiu-jitsu fiz brinquei um bocadinho no itai fiz luta greco-romana que são desportes extraordinários de dão de confiança dão de enfim há alguns conhecimentos de defesa pessoal mas o boxe é a modalidade porque numa situação de porrada tu não vais estar cá com o jiu-jitsu pronto se nos embrudiarmos vamos para o chão mas é o boxe o boxe com sim à primeira à primeira à primeira é uma pera é logo uma pera e saber dar um murro bem dado sim é pá sim e na verdade ali durante durante uns tempos eu pensei quase numa carreira de boxe de boxer quando falas de uns tempos era que é uma semana sim é pá não foi uma semana mas olha que foi para aí um mês pensavas que estavas eu pensava que já batia bem eu uma vez eu postei tinha uma coisa boa que tinha um braço esquerdo bom nunca mais voltaste a fazer não 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 mas podias só numa em casa sim podia realmente eu devo dizer eu postei isto num recentemente no meu facebook a propósito daqueles episódios dos bullies da figueira de Foz e tudo mais eu acredito sinceramente eu não sei se concordas com isto se todos os jovens em idade escolar fossem entre aspas obrigados ou fizesse parte do seu currículo escolar a prática de uma modalidade de março marcial haveria menos bullying menos bullies e menos vítimas porque mesmo os bullies que pensam que são os maiores sim sim não fazendo uma má comparação com a tua fase em que pensavas que eras o maior há sempre alguém mais forte há sempre alguém que claro que sabe mais e que bate com mais força até porque há uma imagem hilariante pá hilariante hilariante não é hilariante mas dá-me vontade de rir a mim dá-me vontade de rir que voltou a aparecer agora nesta altura com os miúdos lá da Figueira da Figueira foi aquele gordinho o gordinho que há um pequenito que está a bater no gordinho e a gente percebe perfeitamente ah mas o pequenito também estava a ser burro então o pequenito vai-se chatear com o gordo que tem o triplo do claro eu se fosse bully ia escolher tipos pequenos pá aquilo é hilariante agora ias escolher um gordo duas do gajo do que eu eu escolhe um gordo com 200 quilos mau bully mau bully devia haver um guia do bully a explicar-se queres ser bully meto com pessoas que não sejam do seu tamanho ou então usa óculos para veres o tamanho do gajo em que tens a bater exatamente estava a pedi-las estava a pedi-las é pá aquilo é maravilhoso mas o puto ficou todo partido não sei se a situação não não estou descafeiado o gajo te levantou estou descafeiado é com caralho parecias tu quando vieste do rail era aquela figura como é que correu? correu bem foi do caralho foi do caralho foi do caralho não fiquei com quatro dentes aqui mas foi do caralho foi do caralho o estilo maluco beleza continua na moda Amo com beleza, 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 beleza